Aleluia! A poder no sangue de Cristo que verteu naquela cruz! Desce o sangue de cor nesse sangue de Jesus! Aflorece o nosso Salvador para confiar na cruz do Amor! O teu pecado tu queres deixar o sangue a morrer, o sangue a morrer! Queres por mal a vitória de Deus? O sangue de Cristo é o poder! A poder Senhor e você a evitou neste sangue de Jesus! Aflorece o nosso Salvador para confiar na cruz do Amor! Vem! 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 Vem-me nas Coraças de Jesus! O Cristo, fiquem, 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 fiquem nas croissas de Jesus. o Cristo sempre sempre nas costas de Jesus apodreceu o sangue e todo esse sangue de Jesus apodreceu um bom salvador o conflito do Cristo da cruz queres pureza pra teu coração o sangue apoder sim, apoder mais lealdade e mais consagração teu sangue tem esse poder apodreceu o sangue e todo esse sangue de Jesus apodreceu o bom salvador ao conflito 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 A CIDADE NO BRASIL